Arraste Arraste a folha 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 Tava aqui, que pulem, mongba, me di, Cisina terulang lati. Olha, pulem, kudulha, na, E lá, pulem, punggulha, Cancimani is, nalikau, Em bacara, Tati, tata, ta, 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 ta. Muita amig Quando eu amo a surami Quero citar, maluco, 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 maluco A ver, está A ver, está A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL